Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Então gente, eu tenho aqui esse banheirinho, ele é bem antigo e eu limpo isso aqui, vocês percebem que eu não gosto dessa cor. Para mim, banheiro tem que ser todo branco, porque a gente consegue enxergar toda a sujeirinha, né? Para completar minha luz também é uma porcaria, quando você está a palavra. Olha, olha embaixo para vocês verem. Olha só, ó gente, já esfreguei com cloro, com tira limo, com um monte de coisa e nada se resolveu. E o que que? Eu acabei de lavar ele agora, dá uma bela de uma faxina, mas mesmo com faxina ele não fica bonito, sabe por quê? Porque ele é muito velho, né? Então, eu vou mostrar para vocês o que que eu vou fazer aqui desse banheiro hoje, tá? Esse banheiro veio, por enquanto, tá? Porque lembrando, minha casa ainda está em construção. Olha gente, eu vou aproveitar e vou estar aplicando aqui, ó. Ó. Eu vou passar a tinta óleo. Aqui embaixo é mais complicado, tá? Olha os braquinhos, ó, ó. Se borrar, não tem problema não, que esse banheiro aqui vai ser tirado. Eu estou empitando ele aqui pro visório. Tá vendo essa parte feia aqui, ó? A gente sobe com o pincelzinho. O destaque vai vir depois que... Que secar, tá? 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 Odeio banheiro, que tem essas coisas aqui feio. Primeiro, eu lavei aqui com a escova, pra ver se resolve esse problema. Tem um nojo de banheiro assim. Aqui é tinta óleo, tá? E a escova na doi. E a escova na doi. Ainda bem que ele é pequenininho. Imagina se ele fosse grande. Do jeito que eu gosto. Sabe quando você dá aquela bela faxina no banheiro? E o banheiro só fica cheiroso, mas não fica bonito? É desse jeito, gente. Isso é tão chato. Eu vou começar por baixo, né? Limpando por baixo. Pintando por baixo. Porque é onde demora mais pra... Ele seca mais rápido aqui, né? Vamos subir aqui, ó. Então, gente, viu o banheiro que eu pretendo fazer? Eu vou mostrar pra vocês depois. Vai ser enorme e vai ser lindo. Esse aqui não foi a gente que fizemos, não, tá? Quando eu mudei pra essa casa... Tudo já estava pronto. E tudo não foi feito. Aí você pergunta, Elza, você tem coluna pra isso? Não. E aí O que foi? Você tem coluna boas. E aí E aí E aí Amém. 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 Essa é a primeira mão. Amém. A pintar uma parede. Amém. Amém. Outra, né? E essa cerâmica que eu coloco aqui é só pelo sangue de Jesus Cristo. Olha, parece que quando o cara foi barro. Parece que não é nem cimento. Não é nem massa corrida, né, gente? Que coisa feia. Vou dar um jeitinho aqui, tá, pessoal? Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Olha o pinto tudo. Amém. Ó, vingou aqui, ó, gente. Não tem problema, porque esse banheiro aqui vai ser todo quebrado, tá? Vocês não se apavorem aí, não, porque eu vou quebrar ele todinho. E quando eu postar esse vídeo, ó, gente, no meu canal, se vocês gostou dessa ideia maluca aqui, né? Vocês deixam joinha. Nem tudo é homem que faz. Depois, nós mulher também, temos que pôr a mão na massa, né? Eu ainda vou ver qual é o canal que eu vou estar postando ele. No canal que é mais visualizado, eu acho, viu? Acho que vou misturar lá com o canal das orquídeas, não tá dando nada mesmo. Né? O YouTube não tá prestando pra nada mesmo, né? O YouTube já foi bom. Agora eu não peço tá mais. Antigamente, eu postava só orquídea lá, sabe? Mas cada dia que passa, o YouTube tá horrível. Então, eu vou postar o que vier pela frente. Viu? Fazer uma borradinha assim, ó. Só pra eu não ficar com nojo. Só pra eu usar, né? Porque eu fico cismada com essa coisa feia aqui. Fazer uma borradinha assim. Amém. Olha, gente, não é a parede toda não, tá? Ainda bem, né? Daqui pra cima, ó, olha que pintura feita, como é que tá? Tá vendo? Daqui pra cima é pintura normal. É só daqui pra baixo que o rejunte ficou preto, feio, encardido, não limpa mais, eu posso fazer de tudo que ele não limpa mais, tá? Vocês podem ver que é a massa do rejunte, né, que encardiu. Aí eu passando essa tinta, óleo, clareia mais, né? Aí eu consigo tomar, assim, um banhozinho mais, olhando pra parede e vendo a corzinha melhor, né, gente, que dá nojo. Tá vendo? Ó, praticando. Eu terminei já uma parede, tá? Deixa eu mostrar pra vocês todinha aí, olha lá. Não vou nem passar pra essa outra aqui, ó. Agora, porque... Não, pera aí, deixa eu dar um acabamento ali. E aí, deixa eu dar um acabamento ali. Um pouco de tinta aqui dentro, né? Ó. Quebrando um galhinho, né? Pronto. Ó, vocês perceberam que ficou melhor, gente? Hein? Melhorou, né? Ó, vou mostrar essa. E vou mostrar essa daqui. Olha que feia, ó. A cadeirinha que eu tô sentada. Olha que só que feia. E aí, eu vou virar pra cá, ó. Melhorou. Não ficou bonito, não, mas melhorou, né, gente? Melhorou mesmo. Aí, eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou fechar esses buraquinhos aqui, ó. Não precisa você, eu entrar em desespero também, né? Porque é só provisório, sabe? Hum. Ó, esses buraquinhos que ficam aqui, ó. É que o rejunte já foi pro brejo. Tá vendo? Melhor do que tava. Melhor do que tava. Agora, eu vou passar pra essa parede aqui, ó. Pra essa. Vamos lá comigo? Pronto. Aí, meu esposo vai falar assim. Não sei por que que você fez aquilo. Que eu já ia mexer nesse banheiro. Eu já vou tirar ele daqui. Porque aqui, gente, se tirar esse banheiro, fica uma sala. Seis por seis. Tá? Agora, você já imagina o tamanho dessa sala que vai ficar, né? Entendeu? É isso que ele vai fazer. Tirar esse banheiro daqui. E fica uma sala enorme. Aí, ele vai falar assim. Você foi mexer? Eu não sei pra quê. Jogou a sua tinta fora. Mas... Não é hoje, nem é amanhã que ele vai fazer isso, né? Vai demorar. E o meu nojo é agora. Quem já fez isso aí? E de onde vocês estão assistindo eu fazendo essa arte? Hein? Deixa aí, tá? Nos comentários. De onde você está me assistindo, vendo eu fazer essa arte? De um quadradinho, você passa pro outro. Vou falar a verdade, povo. Tá melhorando e muito, né? Pelo menos junta com essa cerâmica, tá meio feia. E fica aquele branquinho, né? Eu poderia estar rejuntando, fazendo o rejunte branco. Mas o que acontece, o rejunte branco, com o tempo, levando água também, ele encarga e fica feio. Ele encarga e fica horrível. Então... Um... Vou pegar logo daqui, ó. Sim, gente, vocês correm lá no Espaço Orgânico. Tá, Elza Silva, que sou eu mesma, tá bom? Vai lá. Eu não vou postar esse vídeo lá, não, tá? Vou postar ele lá no canal das Orquídeas, que é Elza Silva Orquídea. Vai ser uma mistureira lá danada. Vai ter pintura, vai ter orquídea, vai ter tudo que vocês imaginam. Viu? Tudo que vocês imaginam. Eu vou misturar lá. Minha mão tá colando. Tá colando aqui da tinta. Tá. E agora eu vou começar por onde? Aqui. Aqui. É que a tinta óleo, você passou, você não pode voltar. É igual você pintando a unha. Aqui. 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 Até a cerâmica, tá feia, tá? Estou pra terminar essa paletinha aqui. Olha a cor desse piso que colocaram aqui, gente. É tão feio, né? O bicho já é nojento. Então, eu coloco um piso desse aqui e pronto. Pronto. Já pintei duas paredes. E, ó, terminei essa parede aqui também, ó. Agora ali, ó, ó, aqui eu finalizo. Aqui, ó. Não tem problema se... Se borrar um pouco, não, né? Porque não é por boniteza que eu tô fazendo, não. É a higiene mesmo. Pra gente ver o que que tá sujo e o que que não tá, né? Sentei aqui na cadeira. Eu vou tentar pintar aqui, pra eu ver se vai segurar. Se segurar, eu vou pintar todos os rejuntes do chão. Aí eu mostro pra vocês quando eu for pintar. Mas eu acho que aqui dentro, aonde cai a água do chuveiro, acho que eu vou pintar os rejuntes, sabe? Pra eu ver como vai ficar. Boa. Boa. Oi, gente. Deixa eu mostrar pra vocês. Que eu terminei esse ladinho aqui, ó. Olha. E eu terminei esse... Esse ladinho, ó. Ficou clarinho ali, porque tem a claridade que vem assim, ó. Vem assim pra cá, tá? Aí fazendo assim, ó. Parece que tá amarelo, mas não tá não. É porque é mais escuro. Ó, essa foi a primeira que eu pintei, ó. Melhorou, né, gente? Melhorou. Agora eu vou pegar esse cantinho aqui, ó. Fica debaixo de uma batilheirinha, ó. Vou pegar esse cantinho. Tá vendo? Tá vendo? Vou começar aqui por baixo. Tá vendo? Tá vendo? Ah. Olha só que nojento, ó. Passei a escova, passei, passei. E não limpa. Aqui é um buraco ali, ó. Afi, Maria. Olha o chão, gente. Depois eu venho aqui com a água rasa. Ou se você souber de alguma coisa aí que seja mais fácil, né? Pra tirar esse aqui do chão. E eu nem ligo, não. Aqui, ó. Aqui é outro. Aqui é outro. Valorize. Valorize até mesmo o seu dinheirinho que vocês têm aí. Tá bom? Você vê, ó. Eu tô fazendo isso aqui por quê? Porque eu não tenho grana, né? Porque se eu tivesse, estaria pagando. Mas se vocês me ajudar aí, deixando um joinha pra mim, né? Nesse vídeo, pra me ajudar. Quem sabe? O YouTube lembra aí de mim. E mata é impossível pra Deus, né? E pica mais fora do que no rejunte. Vocês viram que aqui é onde não cai muita água do chuveiro. Tá mais claro, né? Ó. 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 Amém. Mesmo que não esteja tão amarelo, vou pintar porque vai ficar todos iguais. Amém. O jeito é que está o vento, uma ventania, eu acho que o tempo vai mudar por aqui. Amém. 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 Quem vê assim, gente, pensa que eu não limpo, né? Ó. Por isso que eu estou fazendo isso. Ó a cor. Nossa, acabei de jogar antes de pintar. Joguei tanta coisa. Tira a linha, amor. Um monte de coisa, tá? Passei a escova, mas nada adiantou. Não ficou limpo mesmo, tá? Uma solução que eu tomei foi fazer isso aqui. O banheiro é muito nojento. O braço está olhando, mãe. Ai, Deus da glória. Os braços está olhando, porque é tudo. Eu estou estalando tudo, gente. Olha, é a velhice mesmo. E não tem para onde correr, não, viu? Não adianta para onde você corre. Não adianta. Vai lá no TikTok para vocês verem o que eu falo lá. Não adianta, tá? Não adianta. Você querer ser nova, mas que é isso aí. Ficou velho e acabou. Acabou não. Acabou assim, né? Nem entendam. Ficou velho? Não fica pensando que você é como a idadezinha de 20 anos. E aí tem gente aí desesperada. E eu levantei, gente, tão cedinho. Vocês acreditam para colher um exame de sangue devido aos meus problemas de dores que eu sinto no corpo inteiro? E vocês acreditam que o posto de saúde daqui hoje não teve coleta, misericórdia. E o pior de tudo é que eles não sabem, né, quando que vai ter. É complicado, né, não? Ó o vento, gente. Senhor da glória, segura minha casinha. Segura meu barraquinho. Vocês têm que ir até o final com esse vídeo para vocês irem depois, viu? Eu vou dar uma editada nele, dar uma aceleradinha. Estou decendo que ele fica muito grande, né? Para vocês aí que não gostam de vídeo grande, uns pede, outros não gostam. E é difícil agradar o ser humano, né? Ai, ai. O Paulo faria melhor. Mas ele não tem tempo. E ele não ia fazer não, tá? Ele ia falar assim, vou perder tempo que esse banheiro vai ir, não, não, vou fazer outro. Porque o homem é assim. Meu esposo, ele é muito caprichoso. Por isso que ele ainda não fez isso aqui. E aí Pedro sem小a. E aí Eu vou ganhar aqui. Tchau. 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Só que já foi a minha dada Aparcaria E aí E aí E aí E aí Ui Ui E aí 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 Pra vocês irem o tanto que esse beiro é velho. Até remendo tem. O vaso. Quando eu mudei pra cá, o vaso. A gente trancou. Vaso, pia. Deus me livre. Tá desmanchando. Vou fazer a massinha por aqui. Então gente, terminei aqui. Terminei tudo. Né? Melhorou, né? Ó. Os pretos do rejunte. Dá pra encarar por enquanto, né? Tá vendo? Borrou tudo, mas depois eu venho aqui e limpo tudo. Fica tudo legal, né? Ó. É isso aí. Só tirei o... As cores feias daqui, ó. É. Daquele cantinho, ó. Tava tudo feio aqui no chão. Eu tirei. E é isso aí. O vídeo de hoje foi assim, tá bom? Beijo. Fiquem todos com Deus e tchau. Tchau. Tchau.